E aí gente, tudo bem? Sou o professor Renato Oliveira, estou aqui para fazer com vocês uma super dica MPP para o concurso de PAE nessa reta final, show de bola. Ontem tivemos o quiz aí e hoje eu venho fazer com vocês uma dica de volumes, vamos falar sobre o volume do cubo. Mas antes, minhas redes sociais estão aí, meu Instagram é prof.renatooliveira, troca o like, sigo de volta, vai lá. Minha página no Facebook é prof.renatooliveira e o canal no YouTube é Matemática para Passar, então inscreva-se aí para a gente estar sempre junto, ative as notificações, tá? E vamos ao que interessa, o que interessa? A questão que eu venho trazendo aqui para vocês hoje, vamos lá? Uma questão que já caiu numa prova anterior, não lembro se foi de PEI ou de PEF, eu acho que foi de PEF, mas vamos lá. Para armazenar todo o papel que seria usado, para armazenar todo o papel que seria usado ao longo do ano, por determinada turma, um professor usou uma caixa cúbica, né? De aresta, show de bola, medindo 8 decímetros, coisa linda. Pô, eu adoro quando ele dá que a caixa cúbica e já dá aresta, que aí é só correr para o braço, né? Mas segura a emoção. Renato, eu não sei correr para o braço, eu não sei calcular o volume do cubo, eu não sei o que ele quer, então vamos aprender aqui. Olha para cá. Sabendo-se que um decímetro cúbico corresponde a um litro, opa, um decímetro cúbico é a mesma coisa de que? Um litro. A capacidade dessa caixa em litros equivale a, ele quer a capacidade da caixa em litros, aí você, meu Deus! Primeira coisa, se ele pediu a capacidade, ele está pedindo o volume, e aí vocês precisam saber o volume do cubo. O volume do cubo, galera, mais importante do que você saber a figura, desenhar, é você saber que o volume do cubo é aresta ao cubo, por quê? Você precisa, na real, calcular aresta ao cubo, é isso, fato. Então, vamos lá. O volume do cubo é aresta ao cubo. Então, como é que vai ficar, galera, esse volume? Ele deu aresta? Deu, aresta ao lado, é 8, então isso vai ficar 8 ao cubo. Gente, como é que a gente faz 8 ao cubo? Ó, 8 ao cubo é 8 vezes 8 vezes 8. Então, como é que vai ficar? 8 vezes 8 vezes 8, ok? 8 vezes 8, 64 vezes 8, 512 decímetros cúbicos. Show de bola. 512 decímetros cúbicos, Renato. Beleza, mas por que a conta eu entendi? Mas por que a unidade está ao cubo, Renato? Gente, sempre, sempre que você calcular qualquer volume, a unidade vem ao cubo, tá legal? Então, é sempre, sempre que você calcular qualquer volume, a unidade vem ao cubo. Estão combinado? Sempre que você calcular qualquer volume, a unidade vem ao cubo. Então, volume, decímetro cúbico. Se aqui era decímetro, decímetro cúbico. Se fosse metro, metro cúbico. Show de bola? Agora, pessoal, preste atenção em uma coisa. Ele não quer em decímetro cúbico. Mas, assim, no dia da prova, tu tá lá, o que que tu vai fazer? Vai marcar a letra A, né? Mesmo na dúvida, tu marca A. Marca A e vai ser feliz. Ai, I love you, vê a vitória e vai embora. Por quê, galera? Ele já deu essa deixa. Você tem que saber, é isso mesmo, você tem que saber que decímetro cúbico é a mesma coisa que litro, tá legal? Mas, nessa questão, ele foi muito legal. Por quê? Ele falou que um decímetro cúbico corresponde a um litro. Ou seja, decímetro cúbico é a mesma coisa de litro, correto? Então, quando eu tenho 512 decímetros cúbicos, é a mesma coisa de eu ter 512 litros. É igual, porque decímetro cúbico é litro. Por isso que a resposta é quanto? 512. Show de bola? Beleza aí. Promete que não vai esquecer. Show? Maravilha, então. Essa foi a nossa resposta. Espera aí, que eu tenho que falar um negócio com vocês. Segura, Tião. Olha pra cá. Vamos lá? Olha aí, ó. Deixa eu falar isso daqui com vocês. Vem cá. Ó. Aulão da premonição. Dá pra você revisar ainda, gente. Dá. Dá pra você revisar ainda conosco, tá? Como é que é o aulão da premonição, galera? É a nossa revisão final, ó. É a nossa revisão final, ok? São 40 questões de matemática, de matemática, na revisão final. E de bônus, vocês vão levar 20 questões de português com a maravilhosa professora Débora Calma. Eu sou suspeito pra falar. Português com a Débora. Isso daqui é de bônus. Mas, né, tá. Quanto custa? Gente, a pergunta correta não é quanto custa, e sim qual investimento, tá legal? Se você fosse fazer aqui, o investimento seria 79,90. Só o de matemática. E o de português, o seu investimento seria 49,90. Ok ou não? Tudo bem? Num total de 129,80 o seu investimento. Agora, nessa reta final, o seu investimento é de 79,90. Porque o português é bônus, não é cobrado. Ok? Então, 79,90. Renato, onde eu consigo isso? Aqui embaixo tem o link em algum canto. Se você pegar 79,80 e dividir por 40, não vou nem botar o bônus. São dois reais por questão. Gente, o que você faz com dois reais? Esse é o preço para você mudar a história da sua vida com a matemática e se arrebentar. Se aprovado, tá legal? Então, ó, 79,90. Jô de bola? Então, olha só, galera. Dá até menos de dois reais, né? Mas eu arredondei para dois reais. Aqui embaixo tem o link na descrição. Clica. Tem um card, que é um izinho, que está aqui em cima. Se você clicar, vai ter o link também. Vai lá no nosso site. E no final, aqui à direita, vai ter também o link. Show de bola? Então, galera, ó, espero que tenham gostado dessa dica. Está sensacional para a gente. Amanhã tem o quiz. Sexta tem outra dica. Sábado tem a nossa última dica aí nessa caminhada para o concurso de país. Show? E eu estou te aguardando lá no Alonso da Premonição. Valeu, gente. Um beijo. Até lá.